Oi gente, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Vamos comigo fazer essa delícia. A gente vai precisar de uma tigela de aveia em floco, dois ovos e uma banana. A banana de sua preferência, tá gente? Com a ajuda do gafo a gente vai amassar. É um lanche super prático, fácil e fica maravilhoso. Misturamos na aveia, uma pitada de sal e uma colher de chá de fermento químico para bolo. Misturamos, colocamos o outro ovo. O ponto é esse, vamos lavar para assar na boca do fogo mesmo. Passei apenas um pouquinho de manteiga para não grudar e a gente vai assar com água. Gente, coloca na frigideira e vamos colocar uma quantidade de água, um pouquinho, só para dar o vapor e assar. Coloca a tampa e simplesmente isso. Espera assar, normalmente vira um lado para o outro. E simplesmente isso, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada, que Deus recompense cada um ricamente e um abraço.